Em homenagem aos 60 anos dos municípios de Pinhalzinho, Modelo e Saudades, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene no Parque da Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho. Moradores, lideranças comunitárias e políticas participaram do evento. Durante a solenidade, prefeitos e ex-prefeitos das três cidades foram homenageados. A Assembleia Legislativa, com seu sistema visionário, trazendo para nós essa homenagem, que é muito importante, no dia de hoje, estar aqui como prefeito do município, mas, sem dúvida nenhuma, a homenagem mais importante para aquelas pessoas que construíram essa história, os princípios, a democracia, o trabalho e o crescimento do município de Modelo durante esses 60 anos. Um compromisso muito grande e também uma alegria, estar representando todos os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores, que fizeram a diferença por Saudades. Claro que, atrás de grandes lideranças, nós temos uma população muito trabalhadora, muito empenhada a desenvolver o nosso município. Nosso município, que, no censo deste ano, acreditamos chegar em 10.300 habitantes, temos uma economia de 740 milhões de movimento econômico. Estamos aí entre os 40 maiores municípios do Estado, com um PIB acima de R$ 1 bilhão. Isso orgulha muito cada pinhalense. E essa homenagem vem nos presentear, nesse aniversário dos 60 anos, obter o reconhecimento da Assembleia. Então, ficamos muito felizes com esse reconhecimento. Localizadas no Oeste Catarinense, as cidades de Pinhalzinho, Modelo e Saudades, começaram a ser formadas na década de 1930, com a chegada de imigrantes gaúchos, descendentes de alemães e italianos. Eles vieram para cá atraídos pela fama de terra fértil e começaram uma história de intenso trabalho. Em pouco tempo, as cidades cresceram e se emanciparam em dezembro de 1961. Hoje, Pinhalzinho tem cerca de 20 mil habitantes, Saudades aproximadamente 10 mil e Modelo quase 5 mil. As três cidades têm economias diversificadas e contam com indústria madeireira, têxtil e mecânica, mas têm na agroindústria o motor de suas economias, com destaque para a cadeia produtiva do leite. Para impulsionar ainda mais essa produção, o reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina assinou, durante a sessão solene, o edital de lançamento de licitação para a construção do Laboratório do Leite do Campus de Pinhalzinho. A estrutura irá atuar na análise da qualidade do produto. O laboratório é muito importante para a questão principalmente do núcleo, ciência, tecnologia e inovação. Então, irá fazer análises da qualidade do leite, também com equipamentos que envolvem a parte de inovação, principalmente para os produtos da cadeia produtiva do leite. A sessão solene em Pinhalzinho foi proposta pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que destacou a contribuição dos três municípios para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. De tudo que Santa Catarina exporta, 70% sai aqui do extremo oeste e do oeste. Então, isso para nós é um orgulho muito grande, ver com que Pinhalzinho está se tornando uma das maiores processadoras de leite do mundo inteiro. Da mesma forma, o modelo, que contribui muito com a economia de Santa Catarina. Saudades também, tem grandes fábricas, além da produção do agronegócio. Por isso que é com muito orgulho que estamos aqui em Pinhalzinho, onde nós homenageamos esses três municípios.